As vezes não, nas casas assim com esse cachorro brabão latindo, né? Olha que cachorro lindo, pessoal, o canal. Aí ele chegava com a mão assim, aí a mãe ficava com medo que ia achando que ia morder, não mordia não. Vê só, que coisa linda. Vou botar o chiclete na testa dele, foi? Foi, Guto é o domador das feras, gente. Olha. Muito bonito. Muito obrigado. 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 Obrigado.